O Fortaleza vem de duas derrotas seguidas, no Clássico Rei do último domingo, contra o Cerro Portenho na Libertadores na última quinta-feira, mas temos uma grande notícia, uma excelente novidade, maior patrocínio do Nordeste, isso mesmo, o Fortaleza fechou com um novo patrocinador, uma casa de apostas que vem dominando o cenário de patrocínios aqui no Brasil, diversos clubes são patrocinados por casas de apostas, o Fortaleza fechou com uma nova, maior patrocínio da história do clube e também o maior patrocínio por ano, se você dividir por ano, do Norte e Nordeste, vou falar todos os detalhes aqui, quanto o Fortaleza vai receber, proporcionalmente falando, e o impacto que isso pode causar, porque a janela de contratações fecha em abril, será que já teremos um impacto imediato com novas contratações e um dado interessante. Só com esse novo patrocinador master, o Fortaleza supera toda a sua previsão orçamentária, o Fortaleza orçou ter em patrocínios na temporada 2023, 15,5 milhões de reais, já bateu isso, já temos mais, só para vocês terem noção, tá? Simbora, vem comigo para mais um Giro de Notícias do Fortaleza, Posto Globo. Salve, salve, nação Tricolor, Dudu Damasceno na área, e peço que você chegue logo deixando tua curtida, teu like e teu joinha, para fortalecer o nosso trabalho, é super importante, eu te garanto que em menos de 5 segundos, você vai rolar aqui um pouco para baixo, clicar no dedinho para cima, nos ajudar bastante, tá? Manifesta a tua opinião nos comentários, que é super importante, vamos lá, falar da NoviBet, o maior patrocínio da história do nosso querido Fortaleza Esporte Clube, tá? Aqui foi na coletiva de anúncio, não, né, o Fortaleza anunciou na quinta-feira, que fez a coletiva na sexta-feira para apresentar o novo patrocinador, o nosso querido Marcos Matheus esteve lá, né, fez pergunta, fez uma entrevista exclusiva com o presidente Marcelo Paes, que a gente abordou na live de ontem, né, na live da última sexta-feira, e o Fortaleza publicou o seguinte, Apresentamos no Centro de Excelência Sul de Santos o maior patrocínio da história do Leão do PC, a NoviBet. O evento contou com entrevista coletiva com o presidente Marcelo Paes e com Cristoforos, nome complicado para mim, né, Bozaltides, CMO da NoviBet. Seja muito bem-vinda, o Fortaleza marca aqui a NoviBet, e aqui toda a estrutura, tá, feita pela NoviBet para esse anúncio, aqui, ele é grego, tá, a NoviBet é uma empresa de apostas grega, trouxe o representante que não, o CMO, para fazer essa apresentação, atletas trajados já com a logomarca da NoviBet, né, Lucero, Tinga e Moisés, e o bacana é que as cores casam, né, azul e branco, então casa perfeitamente com o nosso uniforme, não é aquela aberração que foi uma casa de apostas também, em 2020, que era laranja, que deixava horrível o patrocínio, né, ainda bem que era vendido para a gente sem aquela aberração. Aqui, mais gregos acompanhando lá, tinha tradutor simultâneo, ouvindo as perguntas, né, e apresentando a camisa, e detalhe, todo mundo que esteve lá, né, a imprensa toda foi convidado, o BL esteve, o Expresso Tricolor esteve, o Razão Tricolor esteve, o pessoal do futebol cearense, várias pessoas da mídia tradicional também, todo mundo recebeu um kitzinho da NoviBet, tá, mochila, se não me engano, e uma camisa com o logo da NoviBet, então assim, para vocês terem noção do que estava chegando, e o Fortaleza, o presidente Marcelo Paes, na coletiva já cravava, né, não anunciou o valor, o Fortaleza costumeiramente não anuncia, né, ele se resguarda das cláusulas de confidencialidade, para não revelar valores de patrocinadores, e anunciou que era o maior patrocínio da história do clube, e que era um patrocínio top 10 a nível Brasil, top 10 a nível Brasil. Só que, meu amigo, a gente tem um ótimo jornalista, que, especialmente falando sobre o Fortaleza, ele sabe de muita coisa, e, à tarde mesmo, o Afonso Ribeiro, lá do Esportes, o povo, trouxe a seguinte informação, Fortaleza terá valor recorde de 40 milhões de reais, com patrocínio máster da NoviBet, tá, informação apurada pelo Afonso Ribeiro, lá do Esportes do Povo, tá, ele traz aqui na matéria, aqui já o Guilherme trajando, né, no jogo contra o Serro Portenho, já ali a marca da NoviBet. Estampado no uniforme pela primeira vez na última quinta-feira, e apresentado na tarde desta sexta, dia 10, o patrocínio máster da casa de apostas grega NoviBet, até o final de 2024, renderá o valor recorde para os cofres do Fortaleza. Nesse período, 40 milhões de reais, apurou o Esportes do Povo. O clube do PC ainda não confirma as cifras do vínculo. Com o acordo válido por dois anos, o Leão irá faturar 20 milhões por temporada. O montante do acordo já supera a projeção orçamentária do Dricolor para patrocínios em 2023, que era 15 milhões e meio de reais. O presidente Marcelo Paes e o CMO da NoviBet, Cristoforos, né, concederam entrevista nessa sexta-feira, e o Paes falando ali que era top 10 a nível nacional. E fazendo aqui a proporcionalidade, né, tendo em vista que a gente já está em março, e o contrato é até final de 2024, se a gente divide 40 milhões por 21, né, pelos meses que temos, dá 1 milhão e 900 mil reais por mês. É uma grana jamais vista pelo Fortaleza, tá? Jamais vista. Aqui também a matéria, o post lá do blog do Campos, né, do nosso querido Campão. A nova parceria do Fortaleza vai pagar o maior valor de patrocínio da história do Dricolor e maior do Norte e Nordeste, para vocês terem noção, desbancando o Bahia, tá? O valor é maior do que o pago ao Bahia pela Casa de Apostas e Esportes da Sorte, até então maior do Norte e Nordeste. No Bahia, tem até um valor final maior, né, você vê ali, o do Bahia é 57 milhões, mas é um contrato de 3 anos. No Fortaleza é 40 milhões por 2 anos apenas, tá? Então, a gente pode esperar o Fortaleza ainda mais forte nessa temporada. A janela de transferências encerra no começo do mês que vem, acho que é dia 4 de abril, então a gente tem ali 20 e poucos dias para buscar jogadores e com um incremento financeiro gigantesco, né? Agora a gente com mais bala na agulha mesmo ainda. A gente já precisava de contratações mesmo sem um novo patrocinador. Com a chegada da Novibet, né, com essa grana absurda, aí que a gente precisa ir a fundo no mercado, né? A gente tem carências a serem exploradas. E só um ponto aqui, rapaziada, tá? Que a Zenir, que era a nossa patrocinadora máster anterior, saiu do posto de máster e foi para a Omoplata, né? A Zenir chegou junto no Fortaleza, no Ceará, no Ferroviário, no auge da pandemia, tá? Uma empresa cearense, o seu Zenir merece respeito. É isso que eu posso falar para ele. Aceitou a troca do espaço na camisa, né, para a Omoplata. Quer o bem do Fortaleza. Ele patrocina os quatro clubes da semifinal do Cearense. Fortaleza, Ceará, Ferroviário e Iguatu. Então, assim, todo o respeito a Zenir, que chegou junto do Fortaleza quando outras marcas não quiseram estar por aqui. Lá em 2021, quando a gente faz a quarta melhor campanha do Campeonato Brasileiro, foi com o Zenir. Nossa estreia na Libertadores foi com o Zenir. Então, fica aí o nosso agradecimento a Zenir. E sobre a Novibet, ela não pegou somente a Cota Master, né? Ela também está nas mangas, nos calções. E agora a TV Leão, né, que é o canal oficial do Fortaleza aqui no YouTube, é TV Leão Novibet, né? Para vocês terem noção do poder da marca Novibet para o Fortaleza, tá? Então, obrigado, Novibet, né, por chegar junto com o Fortaleza. E vamos aí para um Fortaleza mais sorte, né? Quanto mais grana entra, maior a expectativa do torcedor, que está meio receoso, né, por conta das duas derrotas seguidas para a Ceará e Serro Portenho na última semana. Beleza, rapaziada? Deixa teu like aí e se inscreve no BL caso ainda não seja inscrito. Um abraço a todos, até a próxima. Embora Leão, valeu, fui!